Hello ladies and gentlemen, aqui eu falo o Max e bem-vindos a Dome Keeper, eles lançaram uma atualização gigantesca agora E olha que legal, quando você começa o jogo aqui, agora você já começa escolhendo o que você vai querer fazer E esse é o novo modo, Atribuição de Guilda Caraca mano, o meu controle, ele tá sem, não sei se você consegue ver aqui ó, ele tá sem a borrachinha, tá vendo? Tá escorregando mano, a borrachinha desgastou, caiu do meu dedo, não sei se dá pra comprar uma, eu preciso ver isso aí É que basicamente agora a gente tem atribuições aqui E tem algumas que ainda não tão nem desbloqueadas ó, não consigo chegar até lá É, mas a gente começa aqui, por exemplo, se eu quisesse jogar esse ferro denso, não posso Eu tenho que começar por aqui mesmo ó Então eu vou começar esse aqui que eu tenho que entregar 200 horas ó A Guilda precisa urgentemente de ferro e solicita que você entregue rapidamente uma grande quantidade Eu tenho que entregar 200 de ferro em 30 minutos Uau, tá bom, deixa eu olhar aqui, eu acho que eu vou jogar no padrão mesmo O que que tem aqui, eu posso pegar isso aqui? Caraca, mas o que eu vou fazer com isso aqui? Sei lá, não faço ideia Ah, eu posso escolher alguma coisa? Ah, mas eu posso escolher um acessório adicional aqui Ah, eu não tenho como Ah, ok Vamos escolher uma cúpula então, vou escolher a de laser mesmo Tem a de Tesla e tal, a de laser com escudo Acho que é o que eu mais gosto Vamos pegar o gatinho, vai Como... Eu tenho um negócio novo aqui Desbloqueado ao vencer uma expedição Tem uma coisa nova Cara, tem várias coisas novas nesse jogo Isso que é legal o jogo indie, cara Os caras continuam investindo, mano É muito bom Vai, eu tenho 30 minutos pra entregar 200 ferros Vamos embora, tem uma mudança aqui Cara, eu não gostei desse malandro aqui, mano Eu não gosto desse cara Eu acho ele muito ruim Dá pra colocar uma câmera mais distante Olha que beleza Não, vamos deixar perto Ou mais distante Vamos tentar distante assim Vamos ver se ela... Eu nunca joguei assim O que que é isso aqui? Recompensas da guilda do guardião Olha, eu vou ganhando emblemas E eu vou pegando coisas aqui, é isso? Hum, interessante Tá bom, então vamos embora, vai Vamos iniciar a expedição Foi Ah, mano, gostei Gostei desse modo novo Onde vão ter desafios pra gente fazer O que é muito legal Porque eu adoro esse jogo Eu acho muito divertido Mas meio que depois de um tempo Meio que enche o saco Porque eu já fiz tudo o que tinha que fazer E aí eu não tinha mais o que fazer Então é isso Opa, e aí? Bora 200 de ferro É só isso que eu preciso É, eu posso gastar o ferro? Eu espero que sim Eita Tá meio... Tá estranho O que que é isso? Ah, o ferro é verde Tá bom Pegar quatro deles, né? Já leva lá pra dentro Eu vou ter que gastar isso aqui Não é possível, né? Cara, 230 em 30 minutos É, é muito, hein? Deixa eu ver aqui se eu faço um negócio Comprar aqui Uh, o que que é isso? Entregar ferro pra guilda Caraca, eu tenho que pagar 20 de ferro? Não Como assim? Tá, vamos acelerar a velocidade dele Vai, vamos andar mais rápido Assim a gente consegue, sei lá Espalhar E um pouco mais rápido Tem que ter mais ferro Não é possível Senão a gente não vai conseguir, mano 200 é muito A gente tem que entregar E fazer upgrade das coisas ainda Ok, vamos lá Eu pego esse aqui Fala que vai ter quatro pelo menos Hã? Aê, boa Quatro Vamos levar isso aqui pra lá Vamos quebrando também assim Pra ver Porque eu acho que deve ter mais Do que o normal A gente tá acostumado Vambora O que que eu vou melhorar daqui já? Eu acho que eu vou fazer uma melhoria Da broca Ou da quantidade Acho que eu vou pegar da broca mesmo Fazer uma Da brocada Pegar a minha broca Deixar aquela bitola larga Tá ligado? É isso O que que tá acontecendo? Dá uma vibrada aqui o controle Estão batendo em mim? Hã, não Tá, tá batendo Tá maluco? Eu tô perdendo Ah não, eu não tô perdendo Tô doido, velho Eu tô olhando ali a barra aqui embaixo Mas tá vibrando um pouco aqui O controle O que que tá acontecendo? Caramba Eu olhei ali a barrinha diminuindo Se tem mais coisa pra cá Mas vai vir inimigo ou não? Não vai vir inimigo? É só escavar? Não, não é possível Não é possível Vai Hã, ok A musiquinha tá começando E aí? Não tem recurso, gente Aí, achei Caramba, mano O controle está vibrando Hã, eu não consigo carregar tanto Isso Três e um de água Eu queria trazer mais Mas tudo bem Hã, eu acho que não tem nada, mano Não tem, não tem nada aqui Tem? Deixa eu ver aqui Hã, eu acho que não tem, gente Eu acho que não tem Tá de boa Pega esse aqui, então Hã, gerenciador de inventário Exibe a quantidade atual De recursos armazenados É, pode ser Vai, gasta nisso aqui E vambora Vamos lá, então Eu tenho que juntar coisas Hã, é realmente uma missão, velho Agora Não é só a gente jogar a parada Não sei Caraca, eu tô descendo Não encontro nada Tá de brincadeira Vai, vem pra cá Oh, encontrei uma caverna Vamos ver o que tem aqui Pega os recursos Sobe por aqui agora Vamos ver se a gente encontra Alguma coisa desse outro lado aqui Senão eu vou passar a pegar aqueles ali Opa, tem recurso aqui Vamos lá Leva alguns aqui Dá pra levar esses? Acho que dá Vamos subir Eu vou levar o outro Então eu tenho que pensar Que eu não tenho que defender A cúpula Eu tenho que fazer a melhor estratégia Pra minerar a coisa O quanto antes Vamos lá, então Bora minerar O gato tá gritando aqui comigo Pra você também Eu tenho que entregar 20 Tá É, pega esse aqui Contador de ondas sobrevividas Não, não precisa Realmente não tem defesa, mano É só melhoria do personagem aqui Então vambora Continua O tempo passa Enquanto eu tô olhando ali pro inventário Parece que sim, né Tá, vamos vir aqui Pega esses recursos E a gente vai cortar pelo meio Olha lá Tá vibrando meu controle, mano Tem alguma coisa acontecendo Tá, por aqui Tá tudo fácil até Eu só quero achar recurso Pra gente voltar aqui depois Tá bom Ó, achei esse aqui Vou levar pra lá Tentar quebrar mais um aqui, vai Dá pra levar tudo? Ai, não consigo me mexer Não dá Ai, meu Deus Cara, 200 Eu preciso melhorar muito O meu personagem primeiro Só que assim O que que acontece se eu pagar 20? Cara, tá vibrando o meu negócio aqui O gato faz um Quando eu chego Ah, são trovões Tá bom Vamos melhorar aqui A velocidade Eu preciso ser mais rápido E agora eu vou tentar juntar 20 Vamos limpar aqui a região A primeira região Ver se a gente encontra mais recursos É, já acabou a caverna desse lado Mas é Vamos ver Tá crescendo uns matos aqui Vai, pega esses 5 Com o 3 Vai dar 8 A gente pode pegar mais mineração agora Vamos lá Pega aqui E será que eu já tenho que pagar? É esse que eu não sei, sabe? Eu acho que o negócio continua descendo Mesmo comigo nessa tela aqui, viu? Vou tentar pegar mais recurso Aí a gente escava na próxima Tentar achar 8 depois E aí a gente melhora a escavação Porque eu ainda tô no negócio mais fraco, né? A gente pode fazer um negócio assim, ó Caraca, eu vou levar muita água pra lá? Não, eu quero mais ferro Isso, vamos levar mais recurso Leva tudo Ai, tá pesado Vambora, deixa isso aí Vamos levar o restante Vem, isso Agora eu quero melhorar a minha broca E aí eu vou juntar 20 Pra ver o que que vai acontecer Eu gosto quando os jogos mudam o jeito de jogar, tá ligado? E parece que esse é um deles Vamos colocar aqui a broca melhorada Foi E deixa eu só fazer um negócio aqui Faz assim Ah, eu tenho que ir antes do 10 Eu tô no 4 Antes do 10 eu tenho que juntar 20 Senão eu perco Tá, bom saber Vamos descer mais um pouquinho Que agora eu tô com uma broca melhor Dá pra pegar esse terreno mais marronzinho aqui Ok, mais água Até agora nada Até agora nada Eu tô descendo tudo aqui Meu Deus, não é possível É... Não vai encontrar mesmo? É isso? Volta então Meu Deus Eu achei que eu ia encontrar alguma hora Vamos deixar esses recursos aqui, ó Deixa esses recursos todos aqui E a gente agora desce por aqui Pra ver se acha alguma coisa Ó, já tá no 5 de novo Os dias estão passando Só que eu não tô... É... Eu não tô tendo inimigos só Vamos lá Achei um monte aqui, hein Um monte de ferro Eu preciso de 20 Vamos ver Quanto deu aqui Não sei, mas vamos alargando um pouco o espaço Eu não vou perder tempo quebrando esses tijolinhos Que demora muito pra quebrar Ok Cheguei 5 Cheguei com um monte de presentinho aí pra você Eu não vou pegar mais nada Eu não vou comprar mais nada Eu preciso juntar pra comprar o próximo Vamos descer... Aqui é meio duro de quebrar Não, tá tudo bem Vamos lá Desce por aqui Vamos ver se a gente acha mais Ok Até que é bom afastar a câmera Pra gente conseguir ver A distância que a gente tá das coisas e tal Vamos ver Se eu consigo alguma coisa por aqui Ok Eu cheguei até o final Anda por baixo então E vai subindo agora Opa O que é isso aqui? Uh, eu tenho que colocar dois ferros aqui Pra fazer alguma coisa Pera aí que eu já vou Deixa eu dar a volta nisso aqui Uh, esses tijolinhos são muito duros de quebrar, mano Opa Achei, boa Eu vou levar o bagulho lá pra baixo Pronto Eu vou entregar ali pra ver o que a gente ganha Eu não sei Pega esse aqui E aí Uou Ah, que delícia Eu adoro esse upgrade, mano Esse upgrade é muito, muito bom Eu quero ver se eu consigo pegar alguma coisa Pra melhorar o meu... Trocar essa água, né? Pra que eu tô pegando tudo isso de água? Não faz sentido, mano Será que eu posso melhorar alguma coisa com a água? Não dá, né? Ou será que quando eu melhorar 20 aqui eu vou ganhar alguma coisa? Putz, eu ainda não tenho 20 Tá em 6 ali Vamos pro outro lado que a gente consegue achar agora Com essa visão além do alcance aqui Eu vou procurar só ferro Vamos descer por aqui Uh, tecnologia Deixa eu olhar o que que é isso Quebra aqui Uh, tem que colocar umas paradinhas aqui de água Tá bom Eu tenho água ali em cima, eu coloco Vamos abrir aqui E eu vou pegar todo esse ferro aqui pra mim E levar toda essa coisa lá pra cima Aí eu volto pra pegar e entregar aqui o... Não, eu vou fazer agora isso Quer saber? Eu acho que vale a pena fazer agora Porque eu não sei se isso aqui já... Eu tenho que levar pra base Eu acho que eu tenho que levar pra base Vambora É, só que agora tá difícil pra caramba andar, né? Com essas paradas Vem, traz aqui Foi Abriu Ih, a água tá caindo ali Pega esse negócio Nossa senhora Tá muito duro de levar Ah, segura isso aqui Tá quase caindo Eu vou levar tudo isso aqui lá pra base Depois eu volto pra pegar esse outro Eu preciso levar 6 Eu tô levando quanto? 7 Aí eu posso comprar já, né? Tá ótimo Ó, eu vou falar que eu até podia ter feito isso aqui No desafiador, hein? É que eu não sabia como ia ser o desafiador Vai, entra 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 Ok Teleporte Elevador Com certeza elevador Eu quero elevador Que mais eu quero aqui Uh, broca elétrica Ganha uma broca muito melhorada Que pode facilmente perfurar a rocha mais dura Até mesmo destruir rochas anteriores indestrutível Hum, isso é um suplemento do guardião Teleportador de mão única Ganha um teleportador de mão única pessoal Coloca o portal de uso único em qualquer lugar E teletransporte quando ele quiser Cara, eu vou de broca Eu quero até uma broca Uma chapeleta grande Vamos ver Vamos comprar esse aqui agora Gastei 20 Boa E eu tenho que fazer isso 10 vezes Ah, ok Não é o dia Oh, shit Eita, eu vou mandando de 20 em 20 só Tá bom, vambora, guys Eu tô com a broca aqui Hum, e a gente vai agora mais rápido É isso? Vamos ver Olha lá, o bagulho tá indo que nem louco Vamos descer por aqui Vamos cortar pelo meio aqui Que eu enxergo tudo, mano Dá pra ver bastante agora Hum, vamos procurar mais metal aqui Com essa broca aqui a gente ganha, mano Não é possível Aliás, se eu encontrar recurso a gente ganha, né Até agora nada Hum, nada, nada Eu tenho que melhorar o elevador agora, pelo visto, né Caraca, não é possível que eu não encontrei nada Pelo amor de Deus Caraca, eu também da minha broca ali, mano Olha lá Dá pra ver ela, ó Gigante O que é isso? Tem um espaço vazio? O que é isso, gente? Ok, mas tá indo bem, hein Olha só que coisa incrível Vamos cortar um pouco mais aqui Cadê? Aê, achei metal, finalmente Uh, um grande ainda, hein Dá pra levar bastante Vamos lotar isso aqui Eu quero melhorar um pouquinho o meu personagem Pra ele poder carregar um pouco mais Senão vai ficar difícil Putz, aqui era um lugar meio fechado, né Nossa, esse monte de rocha dura Vamos Vem, vai, vem, 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 vem Isso, vamos levar até lá Até o elevador, na verdade Vai levando até o elevador E a gente continua com a broca aqui Eu tô quebrando por aqui Pra gente poder Passar e já ir explorando mais Eu tenho que abrir mais espaço aqui pro elevador descer Pronto, deixei tudo aqui Vamos descer mais com o elevador Aí depois eu chego lá em cima E compro mais os upgrades do elevador Vamos pegar mais água Já vai largando no elevador mais aqui Vambora Uh, eu posso quebrar Meu Deus, eu posso quebrar parede Aí sim Aí sim eu posso quebrar parede com essa broca Ok, agora eu gostei, hein Mas peraí Aqui tem recurso, será? Eu acho que não tem, mano Não tem, não tem recurso não Vamos sair daqui, vamos sair daqui Bora, vamos descer Eu quero mais Eu quero subir com um monte de ferro agora Tem alguns chegando já lá Mas eu quero subir mais Mano, eu não acho mais ferro, mano Cadê os ferros, mano? Só acho água, velho Eu não quero água Opa, encontrei Encontrei, 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 encontrei Vamos lá, bora levar tudo isso aqui Eu não vou entregar ainda Eu acho que eu não posso entregar ainda Eu quero melhorar o meu personagem Nossa, isso aqui tem muito Não dá nem pra me mexer Deixa um pouco aí, vambora Vamos, filho Se mexe Esse negócio tá preso Vai, vamos lá Vou levar isso aqui Eu quero levar aquele que eu subo sozinho Ah, meu Deus Eu já venho pegar vocês Uh, não Eu levo vocês assim, ó De carona Vamos lá, vamos lá, vamos lá Isso Tá chegando um monte aqui de recurso Já volta e pega todos aqui Foi Chegamos aqui com tudo isso Deixa eu descer Pegar o restante E a gente sobe aqui Pra pegar mais Apesar que eu acho que já foi tudo, né? O que eu quero melhorar no meu personagem agora? É uma boa pergunta Eu acho que eu quero carregar mais coisa, né? Quero carregar mais coisa E eu quero comprar mais coisa do elevador aqui Compra esse Ai, não pode? Por que eu não posso? Ah, porque eu não tenho como Ah, tá Compra esse, esse E mais bolinhas Mais bolinhas Isso, vambora Pode comprar até mais, mano É sério, eu vou largar tudo no elevador Isso, compra todas as bolinhas Vambora Vou chegar no elevador no máximo aqui E agora eu vou tentar descer o máximo possível Lá pra baixo Pra gente ver se a gente encontra Novos recursos Eu só quero dar uma olhada Se tem algum que eu tô esquecendo aqui, mano Opa, achei mais Isso Depósitos gigantes É isso que eu quero Ok, eu posso levar Mas eu não vou Eu vou deixar no elevador Vamos só abrir aqui o espaço Pra chegar até ele Eu preciso melhorar minha broca um pouco Seria bom passar, lá, pro próximo nível Mas eu acho que eu não tenho muito o que fazer, né Deixa tudo aí Deixa tudo aí Vamos ver se eles levam tudo pra lá Vamos continuar descendo aqui, ó Tem mais recursos que eu esqueci ali no canto Mas seria bom a gente voltar Pra melhorar Deixa eu pegar tudo isso E vou levar lá pra base Tudo isso aqui, ó Pronto Leva tudo isso aqui A gente sobe pelo elevador Que sobe mais rápido, certo? E a gente tenta empurrar O máximo de recurso possível Lá pra cima, ó Vambora Isso Vai empurrando tudo lá pra cima Ah, garoto Olha a estratégia aí Meu Deus, velho Tá um trem De recurso Ok Vambora Eu vou melhorar a minha broca Porque tá tendo que bater muito ali embaixo Eu tô com a super broca Vai ficar melhor ainda Melhorar a minha broca Preciso só Talvez eu melhore Ah, eu não tenho como melhorar A broca Putz, eu tenho que pegar mais recurso então Tá chegando mais, mas eu vou pegar tudo aqui Ok Agora deu E agora eu vou esperar também Eu vou comprar aqui a broca E eu vou comprar pra acelerar mais as orbs do elevador E acabou o recurso Vambora Continua Eu preciso melhorar a velocidade agora Ó, a minha broca agora tá cortando mais rápido Esse bagulho aqui Vamos descer mais Quer dizer, vamos explorar pra cá Uh, mano Isso aqui é bom, hein Pode vir alguma coisa útil pra gente Ok, eu já venho pegar isso aqui Pera aí Eu só preciso trazer mais recurso pra base Opa Nossa, maluco Aqui tem muita coisa Tá, eu achei uma caverna, mano Uma caverna cheia de coisa aqui Não, não cai não Não cai não Nossa, mas é duro de quebrar, hein Rapaz Cara, já passou metade do tempo Eu não sei se vai dar não, mano Eu sinto que eu não deveria ter pago aqueles 20 Naquele momento Meu Deus Vai, deixa eu passar Eu realmente sinto que eu não deveria ter gastado aqueles 20 Eu tinha que ter melhorado alguma coisa Deve ter me atrasado um pouco isso Deixa eu largar as coisas aqui Isso, larga tudo aí Vai levando tudo lá pra cima Vambora Eu vou levar isso aqui lá pra cima Com um pouco de recurso também Um pouquinho a gente leva Não tem problema Vambora Aliás, eu tô arrastando tudo lá pra cima junto comigo Ih, um ferro caiu Saiu fora do trilho, do elevador Vamos ver o que a gente vai conseguir aqui Fazenda de cogumelos Cultive cogumelos no porão Podem ser plantados dentro de uma mina Melhora a velocidade de mineração Cara, eu acho que eu vou pegar esse fazenda de cogumelos aqui Vambora Joga aqui Deixa eu ver Eu quero melhorar a minha velocidade Acho que é uma boa, né? Tá, eu tenho que pegar esse cogumelo E largar ele numa rocha Taca aqui, pode ser? Aí, ó Boa Vambora Desce Tô com mais velocidade Vamos ver se a gente acha mais recursos lá pra baixo Que lá pra baixo vai ter os recursos mais caros, né? Os melhores Opa Aí, ó Olha o que eu falei A gente larga tudo aqui no elevador essa parada É muito recurso Vai largando tudo aqui, ó Boa Larga tudo aí E vai quebrando mais, ó Beleza Deixei uma tonelada de recursos Tá difícil quebrar agora É melhor a gente explorar os mais fáceis de quebrar, ó Tipo, pra cá Dá uma explorada Se acha outro recurso pra cá Que agora tá tão grande Que eu acho que eu não... Tá tão grande assim Eu consigo ver tanto E os patches, né? De recursos são tão grandes Que eu acho que eu não preciso olhar tudo Todos os cantinhos possíveis Ok Vamos voltar Eu preciso melhorar a minha broca Custa 22, eu acho Vamos ver se eu quebro pra cá Se eu achar um só, já tá bom Ah, mano Eu não consigo achar, velho Sério Que absurdo isso Eu não consigo achar Opa O que eu encontrei aqui? Uh, esse negócio me acelera, né? Boa Vambora Bora, 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 bora Isso Escava aqui, ó Tá cheio aqui Bora, pega tudo Leva tudo lá pra base Eita, nós Não conseguiu me mexer Larga um pouco A gente já volta a pegar esses aqui Uh, achei mais coisa aqui Já venho pegar tudo Pera aí que eu já venho pegar tudo isso aqui Vamos voltar pra base Quebra tudo por aqui Pra gente poder chegar no elevador ali, ó E isso aqui, hein? O que é isso aqui mesmo? Eu não lembro Eu coloco de novo? Não, não funciona O que eu peguei ali? Eu até esqueci Eu peguei alguma coisa Ah, a broca, né? Não foi isso? Acho que eu peguei a broca melhorada? Eu não sei mais nada Ok Subiu aqui Larga tudo esses recursos aqui Vamos lá Eu vou comprar mais broca E isso aqui faz eu subir mais rápido ainda, né? Cara, isso vale, hein? É pouco recurso, vale a pena E a gente pega mais recurso E agora, meu irmão Vambora, ó Ó, vamos deixar mais esse aqui Em algum canto aqui E aí eu posso usar esse cogumelo, é isso? E ele me deixa bem mais rápido Tá ótimo Vem cá Pega essa parada Deixa eu pegar todo esse resto E vamos subir Não, não vamos subir, não Vamos explorar mais pra cá Pode ter alguma coisa interessante pra cá Ah, não Esse que eu peguei É pra poder... A visão além do alcance, né? Foi isso que eu peguei, eu acho Gente, não é possível que não tenha recurso aqui Tô explorando tudo aqui Não tem... Ah, achei Boa Pega tudo Dá pra pegar absolutamente tudo Parece que sim, mas tô um pouquinho lento Talvez acabou o efeito do cogumelo Cara, não vai dar, velho Não vai dar tempo de pegar 200 Como é que eu faço isso? Eita, nós O que é isso aqui? Ah, é o bichinho que vai pegando coisa pra mim, não é? Eu acho que é Isso, vai deixando recurso aqui Vai quebrando mais Boa, achamos mais recurso Ó, ele vai levando lá pra base pra mim Tá bom, tá bom, tá bom Vamos levar tudo porque tem uma peça de tecnologia Que eu quero ver o que ele me dá Eu acho que agora é focar em pegar tudo O que eu posso, tá ligado? Vamos lá Entra aqui com todo recurso Vai, entra Isso O que eu preciso? Brocarlito ou traje explosivo Gostei disso já Instale uma explosão de mineração no seu traje Que pode destruir explosivamente as pedras ao redor Adorei Adorei, eu quero mais Eu quero mais disso Ah, eu posso dar mais upgrade nas coisas Vamos pegar Vamos entregar Não, ó Eu vou melhorar a minha velocidade Ou a broca Ah, não sei, mano Eu acho que é melhor a gente guardar Deixa eu colocar traje explosivo, vai Só pra eu ver o que é Eu quero comprar um pouco desse E compro um pouco desse aqui Vamos lá Bora Dá pra pegar essa parada? Pressione X pra atirar com o traje explosivo Vambora É isso que eu quero Vamos ver Atira Ok, eu sei como é que funciona já Tá bom Esse cara vai pegando pra mim os recursos, né? Vai Então vai pegando esses aqui Enquanto eu vou explorando pra esse lado Ahn O traje tá recarregando Daqui a pouco a gente explode de novo Mais recursos pra mim aqui Perfeito A gente leva pra fora daqui Ahn Cheguei no limite do mundo aqui Não dá mais pra escavar pra cá Achei mais recursos Meu Deus Não dá nem pra mexer direito aqui Vai Aqui eu deixo esses no elevador E continua A parada é essa Agora é ir atrás de todos os recursos O quanto antes Eu não sei se vai dar tempo, mano Porque tem muito pouco tempo Pra isso acabar Bora, 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 bora Larga tudo aqui Isso Larga tudo aí Foi, 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 foi Continua explorando pra esse lado aqui Que tem mais lugares escondidos aqui, ó É, não tanto, né? Acho que acabou mesmo É, acho que aqui acabou Vamos descer mais agora Que eu tenho uma broca melhor Dá pra descer um pouco mais ali Ó, dá pra passar Já que eu tô pegando um monte aqui, ó Vou passar a pegar esse... Esse bagulho de novo aqui, ó Pra dar uma acelerada em mim, ó O bagulho é tipo... Deu aquela... Isso Opa Eu não achei cobalto até agora Achei? Caraca, eu não achei cobalto até agora Ah, isso aqui é um bagulho de cobalto Ah, tá bom Meu Deus, quanto ferro Tá bom, aqui tem ferro, hein Vamos ver Quebra aqui E a gente... Deixa eu quebrar essa caverna Meu Deus, que isso? Que isso? Vamos entregar aqui ou isso aqui é... Que isso, mano? Eu posso pegar essa parada? Ah, eu posso pegar É mais ferro Meu Deus, quanto ferro Eu vou quebrar tudo Mas eu vou levar pro elevador Acho que talvez precisava levar Quanto antes, hein Vamos embora, bora, bora, bora Bora, deixa tudo aí Larga tudo aí Perfeito Vamos pegar mais Vai coletando tudo aqui Quebra tudo E vai largando no elevador Eles vão levando pra lá Já tá com 40, ó Tá acelerando o bagulho ali Vai, larga tudo aí no elevador Pode subir com mais Tá, agora eu tenho que espalhar pra cá, então Tipo, quebrar pra cá E continuar descendo, talvez Acho que esse é o caminho Continuar descendo Pega todos os recursos E vamos lá Caraca, faltou muito pouco tempo, mano Eu acho que não vai dar Eu acho que eu fiz Aqueles gastos iniciais ali Meio que me ferraram muito, mano Vai, leva tudo isso pra lá E eu vou descer total reto agora Ver se eu encontro mais coisa No meio do caminho Nossa, mas tá muito difícil quebrar, velho Mesmo com a super broca Tá bom, tamo descendo ainda Tamo descendo Vamos ver se a gente acha Alguma coisa no caminho, tá ligado? Que ajudaria muito a gente É, eu cheguei no limite aqui Será que eu continuo escavando? Pra onde isso tá indo, mano? Ah, mano Tô com 50 e pouco Eu preciso pagar 180 Não vai dar, mano É impossível Mano, eu tô escavando E eu não sei pra onde eu tô indo, gente Eu continuo escavando Aonde eu não deveria escavar Mas a broca me deixa Eu acho que eu tô só perdendo tempo Ah, eu cheguei no limite Droga Quebra pro lado aqui Vamos ver se a gente encontra alguma saída Oh, 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 oh Encontrei Encontrei uma saída Vamos lá, pega tudo isso aqui E vai levando pro elevador, mano É sério Nossa, tem muitos aqui Mas tá difícil quebrar, velho A pedra tá difícil mesmo É, mas agora é isso que a gente tem Será que eu... Não, não dá pra dar upgrade, mano Oh, o que é isso? O que é isso? Ah, não sei, mas... What the fuck? Eu tô colocando... Tá caindo o recurso aí? Mas tá indo pra base? Ah, eu tô entregando Eu tô entregando lá na base Peraí, não é possível Será? Peraí, joga aqui Só largar aqui Oh, tá entregando Tá entregando, tá entregando, tá entregando Beleza É um jeito de entregar recurso, ótimo Larga tudo aí Vamos ver se a gente acha mais coisa pra cá Isso, mais recurso, boa Ah, garoto Olha a quantidade de recurso que tem aqui, mano Talvez dê, hein Talvez dê É só a gente largar ali naquele buraco ali, ó Vou quebrar esse aqui Enquanto eu vou quebrar o outro Eu... Deixa o negócio sugando ali Todos os recursos pra base Caraca, eu... Eu não... Agora eu tô com esperança de novo Tô com muita esperança agora Quebra isso aqui Larga todos os recursos aqui Bora Vai sendo sugado aí Bora E a gente continua pegando mais Mano, absurdo a quantidade de ferro que tinha aqui Ahn... Deixa aqui Boa Isso E vamos terminar aqui, ó Tem um monte aqui Só que agora tá demorando muito pra quebrar, tá vendo? Ai, tá quase Tá quase Tá quase 134 E continua chegando mais recurso lá com o elevador também, né? 136 Tá, eu acho que vai dar, hein Cara, eu só preciso de mais 20 Ah, tá tranquilo, mano Eu acho que tá tranquilo Vamos ver Precisa só de mais 20? Vem cá Eu acho que tem 20 aqui, não tem? Ahn... Talvez tenha Vai, larga aqui Boa Larga tudo aí Deixa eu cortar um pouco pro lado da direita aqui Vamos ver se a gente encontra alguma outra caverna gigante Cheia de recurso Mano, você já imaginou eu vou pra um lado que não tem nada? Talvez esse lado não tenha nada Vai Tá quase Tá quase 174 Ah, já deu Já deu Só achar mais um Que acabou mesmo, né? Agora parou Eu preciso de mais 4 recursos só Não é possível que não tem nada pra cá, velho Sério mesmo? Eu tô escavando e não encontro nada Cara, você já imaginou eu viesse pra cá? Eu não ia querer ir pro outro lado Ai, vamos ver Cara, eu preciso voltar pra base pra comprar Falta um só Só falta um Aê, 180 Beleza Eu tenho que voltar pra base Só volta pra base e entrega tudo, vai Meu Deus Ah, faltou uma coisa Explode isso Ih, não explode nada aqui Ah, meu Deus do céu Tem outra carga Se eu fizer assim Ah, a gente enxerga melhor ainda também Tá bom Vamos lá Ah, o bichinho tá pegando pra mim É ele que tá colocando mais recursos Ótimo Vamos lá Cheguei Compra tudo Melhorias Vai Aê, garoto Maluco Achei que não ia dar tempo, mano Contribuição de ferro Deixa eu ver Dá pra fazer um timelapse agora? Olha que da hora, velho Ah, mano Tá muito legal isso aqui, hein Deixa eu ver o timelapse Eu vou no máximo aqui, ó Caraca, velho Olha a caverna que eu achei ali, velho Tinha muito mais da onde eu tirei aquilo Muito bom Muito bom Tá aqui, né, ó Eu consigo botar o mouse aqui? Não consigo mostrar Ó, eu tenho uma ferramenta aqui Mesmo que eu não tenha mouse agora Eu posso mostrar pra vocês aqui, ó Esse lugar aqui, ó Tá vendo? Ai, mano Esse lugar aqui era fenomenal Se eu tivesse ido pra cá primeiro Eu teria perdido, mano Ai, muito bom É, deixa eu ver Desbloquear o novo elemento Instala pátio de produção de drones Usado pra transporte de recursos E combate Uh, muito bom, hein Gostei Vambora É o que eu tenho pra desbloquear Eu já desbloquei tudo, acho que, desse jogo É, então agora Dá pra gente continuar aqui, né, ó Eu ganhei isso aqui Daria pra pegar o próximo Ferro denso, é isso? Receba mais dois emblemas Pra desbloquear esse ferro denso Tá, então vocês querem que eu traga o labirinto Ou de cabeça pra baixo no próximo? Escreve aqui nos comentários, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo Um beijo, até a próxima Fui!